Olá a todos, nesta videoaula nós vamos trabalhar a questão dos espaços construídos pelo princípio da rotação. Bem, inicialmente eu vou apresentar os materiais que a gente vai usar. Então, nós vamos usar uma espécie de espátula, faca, que a gente pode elaborar a partir de qualquer pedaço de madeira. Nós vamos usar esses dois pedaços de madeira com um fio para fazer cortes. Casualmente a gente vai usar essa espuma umedecida para fazer algum acabamento. E o nosso material de hoje é argila. Nós vamos trabalhar com argila. Então nós vamos... Essa argila vocês podem adquirir em papelaria. E seria prudente que vocês comprassem pelo menos um 2 ou 3 quilos de argila. Seria prudente que vocês pudessem comprar de 2 ou 3 quilos de argila. Porque no próximo exercício nós vamos seguir trabalhando com argila. Então, esse material que nós vamos usar agora, para fazer um estudo, um exercício, um conceito de rotação, a gente pode reutilizar esse material. Se a gente não manter ele hidratado, a gente pode reutilizar na próxima semana. Ok? Então vamos ao material. Bem, então agora vamos à preparação do nosso material, da nossa argila. Inicialmente, ela pode vir não preparada, vir muito úmida, como é o caso dessa aqui. Essa argila está muito úmida, então ela pega na nossa mão e suja a mão. Então o que a gente tem que fazer a princípio? A gente tem que abrir essa argila. Abrir essa argila toda. Quando a gente começa a preparar, depois de retirada toda a impureza, a gente começa a verificar novamente se tem algum grão de areia, alguma pedrinha, testando o material e misturando ao mesmo tempo. Então, esse é o processo de limpeza. Então, nessa fase, a gente vai limpar a argila, mas ela vai sujar a nossa mão. Ok, uma vez que nós já limpamos a argila, agora a gente vai bater essa argila. Então, nós vamos preparar o nosso material para o trabalho, batendo. Para quê? Para retirar toda a bolha de ar que possa ter dentro. E ao mesmo tempo que a gente vai batendo, observa que vai ficando molhado onde a gente bate na banca. Por falar nessa banca, isso pode ser feito em casa ou em uma situação um pouco parecida com essa. E se vocês tiverem problema de organizar uma banca de trabalho, para trabalhar com argila, a princípio vocês podem pegar uma cadeira ou uma mesa e revestir com uma sacola plástica, fechar com fita crepe, que também daria para trabalhar do mesmo modo. A única diferença é que essa mesa de madeira retira a umidade do material. Você vê que o material, à medida que a gente vai batendo o material, que ele vai se misturando, também deixa a mão limpa. Então, quando chega nesse ponto, ó, onde não suja mais a mão e não fica mais nenhum resto de argila na banca, a argila, a gente pode dizer que ela está pronta para começar um trabalho, para a gente começar a trabalhar. Uma vez que a argila já está nesse ponto, né, que não suja mais a mão, então a gente começa a preparar a argila para o nosso exercício, né. Então eu tenho aqui esse volume de argila já pronta. Eu vou tentar dar forma a essa massa, né. Eu vou fazer, tentar fazer um prisma de base quadrada, né. Porque a nossa intenção é produzir uma série de módulos, para aplicar o princípio da rotação. Então, eu vou batendo assim. À medida que eu vou batendo, ele vai esticando, e vai construindo mais ou menos um prisma. Observem bem que nesse ponto, o barro já não suja mais a bancada, né, e nem a mão. E observem que eu vou tentando construir, várias vezes, insistindo nesse gesto, né. Eu posso interferir um pouco, amassando. Acelerando um pouco a forma, né. Se está ficando firme muito mais na extremidade, eu posso bater, vai achatar. E volto para o processo novamente. Seguindo nesse processo, com muita paciência, a gente consegue isso, né. Então agora, eu vou... Observem que no meio está bem irregular, tem já a forma de um prisma. Só vou tirar as extremidades, que estão irregulares. Retiro essa extremidade, e essa também tem algum defeito. Né. Retirando as duas extremidades, eu tenho agora... Né. Um prisma já muito bem definido. Né. Então, a segunda fase agora, já que eu tenho o prisma mais ou menos definido, eu vou patear essa forma, para criar vários módulos. Se o meu gesto de corte foi idêntico, e contínuo e repetitivo, eu vou ter uma série de formas idênticas. Então, olha só. É... Se eu vou estabelecer um centímetro aqui, eu corto todos os outros com um centímetro. Mais ou menos um centímetro. É claro que a mão humana não é tão perfeita. Bem, repetimos essa ação durante toda... ao longo de toda a peça. Até chegarmos ao final. Né. Esse final aqui, essa saiu mais ou menos irregular. Então, retiro. Então, observe bem que agora eu tenho aí uma série de unidades, mais ou menos regulares, que eu vou chamar de módulo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou preparar esse módulo, para que ele fique quadrado. Porque quando eu cortei, ficou mais ou menos retangular. Né. Então, o que que eu faço? Eu vou... batendo... tentando regularizar esse módulo. Porque o princípio do nosso trabalho é construtivo. Então, se eu considero isso aqui uma unidade modular, então, a princípio, os módulos deveriam ter a mesma forma, a mesma conformação, a mesma espessura e a mesma figura. Né. Então, esse aqui já está bem quadrado. Então, do nosso Prisma, o que que eu vou tirar? Eu vou retirar vários módulos quadrados, que tem mais ou menos a mesma dimensão. Agora, eu vou fazer esse processo de melhora da configuração, de reparação, em todos eles. Até que eles fiquem... Você pode pressionar um pouco, ajudar. Né. até que eles fiquem mais ou menos... regulares, né. Fiquem um parecido com o outro. Uma vez que nós tenhamos tentado, mais ou menos, padronizar os módulos, a gente pode dizer agora que a gente tem aí seis, e nós temos dez módulos. Né. Do nosso Prisma, a gente tentou fazer mais ou menos dez quadrados, mais ou menos um centímetro de espessura. Então, agora sim. Agora eu vou pegar o princípio da rotação e aplicar. Então, o que que eu faço? Eu passo por acumulação. Eu começo com o primeiro, né. Aplico um segundo sobre o primeiro, mas já vou fazer uma pequena rotação. Né. Eu tento usar o mesmo centro, né, mas eu vou criando uma pequena diferença na lateral, cada um deles. Imagina só que eu vou mantendo o eixo central mais ou menos fixo e vou criando uma rotação nas extremidades, mais ou menos, nesse caso aqui, um centímetro, né. E à medida que eu vou replicando esse gesto, eu vou repetindo, né, eu vou erguendo uma coluna, né, vai gerando uma coluna, né, que torce, que roda em torno de um eixo central. Como a gente não desloca nada além desse eixo, então o que que acontece? Ela também tem estabilidade, ela nunca vai perder o centro de gravidade, então ela vai estar sempre estável. Se você continua rodando, repetindo, a coisa vai se erguendo. Então observe bem aqui, né, que agora a gente tem aí uma configuração tridimensional, construída por um sistema modular e aplicado o princípio da rotação. Bem, eu vou pegando cada vértice desse, que já está contorcido, né, vou virando, tratando, melhorando a combinação, um a um. Eu posso ir pressionando o dedo e tentando criar uma espécie de aresta viva, né, que vai se contorcendo. Né, ou seja, eu vou tirar tudo que é arredondado e vou colocar um sistema um pouco mais evidente, tentando construir aqui uma linha mais viva, né. No final, o que que eu tenho? Eu tenho uma coluna torça, né, construída a partir de módulos regulares que são deslocados por rotação, tentando sempre manter o eixo vertical. Estou tentando, né, uniformizar isso. Os módulos agora vão desaparecendo à medida que eu vou espatulando a argila. Bem, na verdade, esse exercício, além de tratar dessa questão do conceito, da aplicação, do princípio da rotação para fazer essa configuração especial, na verdade, permite a vocês ter um primeiro contato com esse material, que é a argila, né, que é um material plástico, né, e é onde a gente começa a trabalhar os primeiros princípios, né, as primeiras atividades com modelagem. Isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma modelagem. Né, e daqui por diante, a gente vai entrar, né, a gente vai tentando construir a esquina, né, e daqui por diante, então, vocês vão tomando contato com esse material e com o princípio da modelagem também, né. Esse é um exercício muito fácil de ser feito com argila. O único problema, como eu já alertei no início da aula, é adquirir essa argila, né, quanto menos terra ela possui, menos areia, é, o ideal mesmo seria que vocês adquirissem essa argila já pronta numa papelaria, ou então em um olaria, certo? E guardar esse material para a aula seguinte. Mas, por enquanto, o que eu quero de vocês é isso. Vocês façam uma, na passagem do modo ao espaço, aplicando o princípio da repetição, da construção, com um sistema de rotação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.